O Límpico Exo 7, mantendo a dois copos de vantagem, Nobre Arnaldo sempre ganhando terreno por fora, vem agora lutar pela segunda colocação, vai passando para a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro, é o Límpico Exo 7, segundo, o Límpico Exo 7, segundo, o Límpico Exo 7, segundo, o Límpico Exo 7 e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória para o número 5, o Límpico Exo 7, muito bem, correu pelo JT Silva.